Olá, entusiastas Herboafetivos! Vocês estão daquele jeito. Hoje, mais um sinal de fumaça. E olha que o sinal dessa fumaça deve ir longe, hein? Ainda mais porque tivemos a Anitta dando aquela cutucada gentil no Lula sobre legalização da maconha. E você acha que o Lula ficou quieto? Olha, o ex-presidente respondeu e acredito que agora ficou mais fácil de enxergar essa questão da legalização aqui no Brasil. Outra coisa que também fortalece a legalização aqui nesse país é você se inscrever no Canabrizando e deixar o seu like no vídeo. Saiba que além de fortalecer a legalização você fortalece a gente e a gente faz um trampo fino para que a legalização aconteça o quanto antes. A gente está aqui para fazer história e queremos vocês junto com a gente. Então já vai criando o seu sinal de fumaça e prepara aquela larica e vamos se envolver nesse vídeo. Não é novidade para ninguém que desde que o Bostonaro assumiu em 2019 só aumentou crimes de ódio nesse país tais quais como racismo, feminicídio até crimes políticos. E quem diria que chegaríamos a esse ponto, né? Pleno 2022 e nos deparamos com a pior versão do multiverso do Bolsonaro. Na minha opinião, se trocassem essa versão de miliciano pela versão vida louca dele a gente estaria muito melhor. Mas ainda bem que esse ano nós temos eleição e eu não estou aqui para ficar levantando bandeira para nenhum partido político até porque eu sou meio contra a gente ficar idolatrando político mas a gente precisa se atentar e escolher uma pessoa que esteja apontando os olhos para a população. Queremos alguém que não flerte com o golpe militar que não seja antivacina que não seja racista que não seja machista que não seja misógino que não seja homofóbico Caramba! Parece tão difícil ter alguém assim mas conseguir eleger um presidente que tem tudo isso e mais um pouco. Em vez do presidente se preocupar com o país ele acha mais importante ficar arrumando treta com o influencer como no caso do Cauê Moura onde ele disse que o mataria caso ele invadisse sua casa. E também temos recentemente a alfinetada que ele deu na Anitta. Vou até mostrar para vocês aqui essa alfinetada. Esse cara é feio, hein? Eu vi a Anitta cobrando do Lula, né? Eu estou te dando o maior apoião libera a maconha aí, Lula. É o limite dela, né? Assim como eu vi o outro vídeo dela também mandei para o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, cuidado, você vai perder seu emprego aí de miséconomia. Ela começa o seguinte, né? Você sabe que é oxigênio? Se não tiver, você morre. Não adianta você ter uma economia bastante forte que você vai morrer por falta de oxigênio. Então mandei para o Paulo Guedes aí estudar, tomar cuidado que está em risco aí o emprego dele. Essa é a Anitta. Essa é a Anitta. É que tem uma influência. Esse cara é uma vergonha, hein, galera? Chegou a 30 segundos dele falando já conseguiu me deixar estressado. Ele realmente não se importa com as pessoas. Ele conseguiu pegar um comentário da Anitta com o qual ela apontava um problema porque, se não me engano, no Nordeste estava tendo essa falta de oxigênio, tanto que até o Whindersson Nunes e outros artistas fizeram campanha para estar levando. E adivinha se esse cara fez alguma coisa? Fez nada. São jovens, tem. A gente reconhece aí. E o que eu faço para os jovens da Anitta? Eu estou garantindo a liberdade de vocês. Outra mentira. Isso que ele falou, pelo menos em 40 segundos, ele disse uma verdade que a Anitta tem uma grande influência com os jovens e ela está mais que certa em mostrar que esse cara aí só está falando baboseira. Uma vergonha isso. Aliás, que mulher poderosa essa Anitta, hein? Só com uma tatuagem anal ela escancarou um esquema de show sertanejo. Então, cuidado, presidente. Que se ela aponta esse cu para você, você não dá conta. Infelizmente, também tivemos a Anitta fazendo uma live com o Felipe Hatch, o rapper Felipe Hatch, onde eles comentam sobre suas opiniões políticas e eles deixam claro sua intenção de voto ao Lula. Mas tem mais. A Anitta não deixou de comentar sobre a legalização das drogas, a qual ela é a favor. Deixa eu mostrar para você. Então, eu não fumo, porém, eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas. Show demais, Anitta. É isso aí, porra. Que da hora. Mas, depois dessa live, você acha que o Lula respondeu? Dá uma olhadinha aqui comigo. Se preparem que a gente vai ter que lutar muito. Agora que eu estou com a Anitta me apoiando, eu estou... E como vocês podem ver, o queridinho da Estrela Vermelha já está treinando os passinhos e tem mais. Ele deu uma resposta bem interessante sobre como deve tratar a política de drogas no Brasil. Vou até entrar aqui no site da Smoke Buds, que é onde geralmente eu confiro e tem muita credibilidade. Acompanho a Smoke Buds desde antes do surgimento do Canabrizando. E palavras do próprio presidente. Presidente não, né? Do ex-presidente. Já estou profetizando aí. O país precisa de uma nova política de drogas, sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Agora me responde aqui nos comentários se houve algum outro presidente na história desse país que falou algo parecido. Vou ficar esperando o teu comentário. Claro que a extrema-direita usa dessa fala do Lula para promover falácias sobre seu governo. Igual foi a vez de quando ele comentou sobre a legalização do aborto. Lula comentou que ele não era a favor, ele como pessoa, mas entendia o peso que isso tinha dentro do país. Não significa que ele apoia, mas ele entende que isso vai além do seu julgamento. Ele entende que uma mulher pode morrer se ela fizer um aborto legal. E é claro que se essa mulher for rica e quiser abortar, ela vai conseguir, nem que seja fora do país. Mas e quem não consegue? Vale a pena se sujeitar a uma cirurgia numa clínica clandestina? Recentemente teve o caso daquele lixo de anestesista que estuprou uma mulher durante uma cesárea. mulher não tem descanso e a gente precisa dessa força. E agora eu te faço outra pergunta. Entre Lula e Bolsonaro, quem você acha que garantiria mais direitos às mulheres? Você dirá que eu não entendo porque os conservadores adoram tantos bebês que ficam dentro da barriga. Só essa criança nascer que eles param de encher o saco. É incrível, né? Eles são cheios de falar que quem se preocupa com um bandido tem que levar ele pra dentro de casa e cuidar. E vocês? iriam levar essas crianças que seriam abortadas pra dentro da sua casa pra você criar? Esse vídeo foi pra provar que temos apenas um candidato à presidência que está querendo evoluir com relação a temas que envolvem saúde pública. E eu não sou nenhum artista que tenha um alcance igual a Anitta ou Felipe Rett, mas eles merecem aplausos pelo que fizeram. ainda mais tocar num assunto igual esse numa live sensacional. Eu não sei se o Lula vai acabar vendo esse vídeo, mas faço das palavras da Anitta às minhas. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou estar te dando o maior apoião. Apoie. Apoia essa legalização aí pra nós. Cara, essa polêmica me deu. Apoia essa legalização, meu parceiro. Quem quer um Brasil legalizado, deixa o like nesse vídeo. Esse foi mais um Sinal de Fumaça. Não esquece de se inscrever. E se ficou alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários que é um quadro novo. É o segundo episódio. Quero estar trazendo cada vez mais notícias quentes. e claro que ali nos comentários vocês podem estar comentando coisas pra eu estar reagindo ou algum tema que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no Canabrizando. Eu vou ter o maior prazer em fazer esse vídeo. Ah, outra? Tem que seguir a gente lá no Instagram também, arroba canabrizando 4 e 20, que lá vocês ficam mais próximos da gente, dá pra gente trocar uma ideia. Às vezes eu abro uma caixinha lá pra vocês falarem umas coisas e eu trazer para os vídeos daqui. Então, pô, vamos fazer essa comunidade ficar cada vez maior. E o vídeo vai ficando por aqui. Então, galera, agradeço um monte. Tamo junto e é nóis!